Esse projeto está na Comissão da Agricultura, que é do Senado Federal, estava na pauta da reunião de hoje para ser votado, e ele visa proibir a pulverização aérea de produtos agrotóxicos. Então nós entendemos que não é inadmissível que propriedades muito próximas à área urbana tenham esse tipo de pulverização aérea, porque é impossível controlar esse tipo de pulverização sem que atinja os moradores do entorno da propriedade. Então nós queremos proibir esse tipo de pulverização.